Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos o fascinante mundo da aviação militar. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em um dos aviões de caça mais icônicos de todos os tempos, o Messerschmitt, ME-262, o primeiro avião de caça a jato operacional da história da aviação militar. O ME-262, foi projetado e desenvolvido pelo fabricante alemão de aeronaves Messerschmitt, durante as últimas fases da Segunda Guerra Mundial. A aeronave era equipada com dois motores a jato, Juno 004B1, o que lhe dava uma velocidade máxima de mais de 800 km por hora, tornando o avião mais veloz deste período. O ME-262 fez seu primeiro voo em abril de 1941, e entrou em serviço em meados de mil novecentos e quarenta e quatro. Sua primeira missão de combate foi em 25 de julho do mesmo ano, quando interceptou um grupo de bombardeiros americanos B-17, em um ataque contra uma fábrica de motores em Muldorf na Alemanha. O ME-262 foi projetado como um avião de caça multiuso, e era equipado com quatro canhões MK 108 de 30 milímetros. Sua tecnologia avançada, permitia que ele voasse em altitudes mais elevadas do que qualquer outra aeronave de sua época, tornando-a quase invulnerável à interceptação inimiga. O ME-262 foi um divisor de águas no campo da aviação militar, e seu impacto foi sentido em todo o mundo. Sua velocidade e agilidade incomparáveis, o tornaram um adversário formidável, e pavimentou o caminho para o desenvolvimento de caças a jato modernos. O Messe Schmidt ME-262, foi um avião de caça revolucionário, possuindo pontos fortes e fracos que mostraremos a seguir. Velocidade O ME-262 era incrivelmente rápido para a época, com uma velocidade que ultrapassava os 800 quilômetros por hora. Altitude O design avançado da aeronave permitia voar em altitudes mais elevadas do que qualquer outra aeronave daquele período, tornando-a quase invulnerável à interceptação. Armamento O ME-262 estava armado com quatro canhões MK 108 de 30 milímetros, o que o tornava uma ameaça formidável para qualquer aeronave inimiga. Manobrabilidade Apesar de seu tamanho e peso, o ME-262 era surpreendentemente ágil, e podia fazer manobras evasivas em alta velocidade. Combustível O ME-262 consumia uma quantidade enorme de combustível, e tinha um alcance limitado, o que significava que ele não podia ficar no ar por muito tempo. Manutenção O ME-262 era muito complexo e difícil de manter. Isso significava que muitas vezes eles não estavam operacionais devido a problemas técnicos. Produção A produção em massa do ME-262 começou tarde demais na guerra, o que significava que haviam relativamente poucos em serviço e muitas vezes estavam em manutenção, ou em treinamento de novos pilotos. Mas apesar de todo o seu potencial, o Messe Schmidt ME-262 não conseguiu mudar o curso da Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento tardio, problemas de produção e operação o impediram de ter o impacto que os alemães esperavam. Em conclusão, o Messe Schmidt ME-262 foi uma aeronave notável, que empurrou os limites da tecnologia da aviação. Seu design revolucionário e desempenho excepcional, o fizeram escrever seu nome para sempre na história da aviação de caça. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo, e se gostou, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar, e se inscrever no nosso canal, para mais histórias fascinantes da aviação como essa. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá, vamos lá.